Oi, meu povo, voltei. Trouxe esse bolinho aí pra vocês, como vocês já estão vendo, é chantininho, né, gente? Também dá forma 15 por 10, a massa foi mista, o recheio não lembro, que esse bolo faz uma eternidade que eu fiz. E tava aqui no meu celular pra me editar, tá? Então, vem, apliquei o meu chantininho aí na cor rosa, rosinha bem clarinho. Pra me enxergar nesse tom de rosa, eu usei apenas o corante vermelho e morango, tá? Coloquei bem pouquinho até chegar nessa cor, tá? Então, vim, apliquei com o saquinho de confeitar no meu bolo, tá? Depois eu vim alisando aí com essa minha espátula, que por sinal está quebrada, tá, gente? Eu fiquei achando o máximo, porque eu comprei ela baratinha por R$3,00, achei muito barata. Achei que tinha ganho na loteria, só que na primeira queda ela quebrou. Resumindo, todas as espátulas dessa mesma marca que eu comprei, todas que eu derrubei no chão, elas todas se quebraram, tá? Foi baratinho, mas não valeu a pena, tá? Então, eu vim, alisei, aí peguei a espátula e fiz uma textura. Só que, quando eu fui olhar na foto inspiração que a cliente me mandou, não era aquela textura, tá, gente? Era textura com o pincel. Então, eu vim, alisei tudo novamente, alisei o topo novamente e peguei um pincelzinho que eu uso exclusivamente pra isso, tá? Vocês estão vendo que é pincel de pintar cabelo, tá? Comprei em loja de coisa de cabelo mesmo, produto de beleza, só que eu uso exclusivamente pra isso, tá, gente? Então, ó, vim com o pincelzinho, fiz esse detalhezinho aí, ficou desse jeito. Aí, vou pegar aqui, ó, um glitter, tá? É um pérola, glitter pérola. E vou aplicar aqui, ó, ao redor do meu bolo, sem álcool de cereais e sem cachaça, tá, gente? É só o glitter mesmo. Apliquei por toda a lateral do meu bolo, no topo também. E logo em seguida, eu vim aplicando o topo do bolo, tá? Que o tema era Roblox, tá? Pra menina. E vim aplicando aí, ó, e o resultado foi esse. Vocês vão ver que, quando a gente vai aplicando o topo, o bolo já vai dando uma cara totalmente diferente. Tá? E eu vou mexendo sim, gente. Se eu não gostei do jeito que ficou, eu tiro o topo do lugar e eu coloco novamente, tá? Eu vou procurando aí pra colocar pra ficar nos melhores lugares possíveis, tá? Pra ficar bem bonitinho. E o resultado foi esse. Espero muito que vocês gostem. Beijos no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vou tá deixando aí pra vocês o meu Instagram, tá? Se vocês quiserem seguir lá, sigam, serão muito bem-vindos. Olha o brilho que dá, tá, gente? É importantíssimo esses brilhinhos, porque dá um charme a mais no bolo, tá? Sigam, sigam bastante, tá? Beijos no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.